Bom dia pessoal, hoje vamos mostrar o conteúdo da instalação dos bebedouros de copinho Nesse calor vamos estar trocando e melhorando a qualidade de hidratação pessoal Nesse calor vamos hidratar as aves Aí está o galinheiro, meu pequeno e humilde galinheiro Nessa parte maior está os frangos GSB E vamos lá pessoal Aqui são as codornas Já deixei tudo cortado a encanação para não prolongar o vídeo Aí está o bebedou de copinho Veio com esse adaptador branco que é só encaixar no cano Super fácil pessoal É só puxar a encanação da água até o reservatório onde vai armazenar a água E depois só ver o local que vai encaixar os copinhos Vamos lá, eu estou com a mão ocupada gravando e a outra vou tentar encaixar aí Vou dar um aperto Pronto E aí eu já vou instalar, vai ficar um no lado do casal de reprodutor da galinha e do galo E o outro nessa parte maior como está aí no vídeo Que é da criação de GSB né Que são os franguinhos, estão franguinhos ainda Depois vou fazer um vídeo mostrando um por um Eu vou terminar aí Prontinho, ficou um para cada lado Como está vendo, reservatório pequeno, depois vou ter que aumentar ele E vamos lá para o lado das codornas Pronto pessoal, como eu falei que já tinha tudo cortado para não prolongar o vídeo Aí está aí o local E agora eu vou estar montando para mostrar para vocês como vai ficar Pronto, já está tudo encaixado certinho Nessa parte pessoal, do copinho que vai no adaptador branco Que enrosca, você passa a ver da rosca, senão fica vazando Aí prontinho as codornas já estão instaladas Ela ficou um pouco assustada, mas os frangos já rapidinho Já começou a beber Aí pessoal, mais uma vez Como ficou a instalação Melhor pessoal, que aquele bebedor nip Ele vaza muito, no copinho ficou bem melhor O frango já inaugurando E aí está as codornas Ficou um pouco assustada, mas Logo mais começaram a beber É isso aí pessoal, espero que gostem mais desse conteúdo Se inscreva no canal Dê joinha, dá aquele like Que depois nós vamos fazer outro vídeo Mostrando os frangos GSB um por um Deus abençoe pessoal E até a próxima